Olha, em pleno Ano Novo, mas há poucas horas aí de dar meia-noite, a Procuradoria Geral da República soltou a primeira denúncia contra os financiadores dos atos terroristas de 8 de janeiro. Você já tava... Tiago, peraí, esses caras estavam no dia 31 de dezembro à noite trabalhando? É, porque quando eles oferecem a denúncia, porque alguém tá lá, alguém terminou de escrever, o goné tem que assinar digitalmente e aí enviar. Ou seja, alguém tava no computador, em home office ou lá no prédio da PGR, não sei, alguém estava trabalhando e já denunciou o primeiro. Tem um inquérito da Polícia Federal que é sobre os financiadores dos atos terroristas. São quatro inquéritos, né? Financiadores, mentores, incentivadores e os executores. O inquérito dos executores tá bem aberto, não tem quase segredo nenhum. Já foram aí vários denunciados pela Procuradoria Geral da República, inclusive ainda no mandato do Augusto Aras. Ok, o inquérito dos mentores, dos incentivadores e dos financiadores não estava vazando quase nada. Uma coisinha e outra ali no relatório da Polícia Federal. E a Procuradoria Geral da República não teve acesso a quase nada. Exatamente pra que gente do Augusto Aras, ligada ao Bolsonaro, não tivesse acesso, e no caso os financiadores são os mais importantes ali, se você pensar bem, que não teria nada se não fossem os financiadores, não vazava. Então, quando muda a estrutura ali da Procuradoria Geral da República, a Polícia Federal envia para a PGR. E aí o Gonê começa a se debruçar sobre isso. E em 13 dias, exatamente, em menos de duas semanas, em 13 dias que teve Natal e Ano Novo no meio, ele já ofereceu a denúncia contra o primeiro dos financiadores dos atos terroristas. É um empresário chamado Paulo Curunti, é um empresário, ele fretou quatro ônibus e levou 106 terroristas que depredaram aí o prédio dos três poderes. A Polícia Federal descobriu, inclusive, conseguiu conectar até quais crimes os terroristas que foram nos ônibus dele cometeram. Teve terrorista que tentou queimar o Salão Verde da Câmara dos Deputados, teve terrorista que destruiu coisa, teve terrorista que entrou no prédio do STF, teve terrorista que entrou no Palácio do Planalto, ou seja, foram se separando ali os terroristas que foram financiados por ele. No total foram quatro ônibus, é um empresário de Londrina, saíram os quatro ônibus de Londrina. A advogada dele não quis falar, mas em janeiro, ele foi, ele já começou a ser investigado em janeiro. Em janeiro, quando saiu o nome dele de que ele estava sendo investigado, a advogada dele foi à imprensa falar que não, olha, ele é um empresário de passa, é um homem de bem, cidadão de bem, patriota, ele jamais levaria alguém para vandalizar alguma coisa, ele é completamente contra esse tipo de coisa. E aí, para tentar aliviar, ela falou que, olha, ele não pagou sozinho por esses quatro ônibus, na verdade, nem foi ele. Ah não, tem quatro ônibus no seu nome, lotado de terroristas, mas não foi você, diz a advogada, que na verdade, outras pessoas que fizeram ali uma vaquinha para fretar os ônibus, eles precisavam de nome de uma empresa para contratar os ônibus. E aí, ele, por ser um empresário esclarecido, cedeu o nome dele e da empresa dele, o CNPJ, para fazer ali o contrato, a nota fiscal. Tá bom, ele só cedeu o nome dele, ele não tem nada a ver com isso. Pois bem, isso foi em janeiro, essa declaração aí da advogada dele. Pulamos agora para dezembro. Em dezembro, a Procuradoria-Geral da República disse que não, foi ele que pagou mesmo. Não foram outros, foi ele quem pagou. Mais do que isso, ele pagou e organizou os ônibus. Então, o empresário é aí um dos financiadores. Os crimes aí que a Procuradoria-Geral da República o indiciou, chegam apenas de 30 anos de jaula para ele. Obviamente, se ele diz aí que outras pessoas pagaram, ele vai poder lá na frente tentar uma delação premiada, mas eu acho muito, muito difícil que ele faça algum tipo de delação. Estão me interrompendo aqui toda hora. Pois bem, acho muito difícil ele fazer delação porque a Polícia Federal já tem tudo, todas as provas contra vários desses financiadores aí. Os que financiaram diretamente ônibus, esses serão todos enjaulados. Então, a Procuradoria já começa aí o ano mostrando o seguinte, ó, a giripoca vai piar em 2024. Quem passou aí 2023 ainda livre, prepara que esse ano, esse ano novo vocês passaram aí onde vocês queriam. O próximo vai ser na Papuda. Se der ali da janelinha assim da Papuda, ó, para ver fogos de artifício, vocês vão até ver fogos de artifício, uma coisa boa, mas eu acho que não dá. É isso que vai acontecer com esse pessoal. Aí, além desse, tem outros financiadores de ônibus e a Polícia Federal tem dados, tem contratos, tem quebras de sigilo que mostram de onde foi feita a transferência, saiu dinheiro daqui, o pix foi feito daqui, para lá. Ah, também tem uma coisa que esses criminosos adoram usar dinheiro vivo. Porém, os acampamentos, os terroristas, eles pediam muita doação em pix, né? Hoje, quase todo mundo usa pix. E aí ficou muito mais fácil para a Polícia Federal rastrear quem doava para os acampamentos, esse dinheiro para onde ia, quem que estava embolsando o dinheiro, que tinha gente que ia para o acampamento para dar golpe. No acampamento de Brasília, por exemplo, num belo dia, um caminhão de som apareceu lá, falando que a eleição foi roubada, não sei o quê, e pedindo doações pix para sustentar o acampamento. E aí, depois teve uma mega briga lá, eu lembro, na época, eu postei um vídeo aqui do Oswaldo Eustaque fazendo um monte de acusações, porque ninguém conhecia o dono do caminhão de som. Ninguém conhecia quem enfrentou isso. E o melhor, o pix, não era o pix dos organizadores, era alguém que chegou e falou, tem um monte de otário ali, tem um monte de otário ali, e eles estão com dinheiro querendo doar. Então, vamos, vamos ali dar uma chave pix, e os patriotários vão doar. E aí, dizem aí, diziam na época que o golpe foi de 2 milhões de reais, roubaram 2 milhões dos terroristas que estavam em Brasília. Quer dizer, tem gente burra mesmo. Depois, ficou fácil ali para a Polícia Federal ver quem eram os que estavam doando e tudo mais. A parte mais difícil, que é a parte que não está vazando, é o seguinte, quem é que estava financiando tanta carne, tanto churrasco, tanta fartura ali nos acampamentos? Porque para aquele pessoal ficar lá 70 dias, debaixo de sol, de chuva, tudo mais, orando para pneu, mandando mensagem para alienígena, o que acontece é que tinha que ter gente ali financiando, não só eles, muita gente ia lá de graça, não pagava nada. Tinha que ter gente financiando compra de carne, compra de alimento, compra de arroz, de feijão, quem que vai cozinhar, tudo mais. Tinha gente que ficava em hotel, tinha gente que ficava em hotel gratuitamente. Um dos terroristas que tentou explodir o aeroporto de Brasília, ele ficou em hotel, e não foi ele que pagou todas as diárias do hotel. Ele dizia que ganhava 5 mil por mês, mas depois a polícia federal descobriu que ele ganhava menos. E ele tinha mais de 160 mil em armas, ou seja, tinha gente financiando arma, financiando hotel para terrorista aqui. E no caso, estavam financiando hotel para um terrorista que tentou explodir o aeroporto de Brasília, quer dizer, pior até do que os mais de 1.500 executores dos atos golpistas. Esse cara tentou matar centenas de pessoas na véspera de Natal, era dia 24 de dezembro, lembre-se disso, véspera de Natal, aeroporto lotado, gente viajando de última hora para o Natal, ele ia explodir. Pois bem, e aí descobre-se, saiu matéria no 247, o Joaquim de Carvalho fez uma investigação, e aí descobriu o quê? Descobriu que esse empresário aí, o primeiro dos financiadores aí, que foi denunciado e já já vai para a jaula, ele já é condenado. Como todo patriota, cidadão de bem, defensor aí da moral e dos costumes, ele é condenado por sonegação. Então esse é o tipo de gente que estava aí lutando pela honestidade do Brasil. gente condenada, viu? Tinha vários os terroristas que eram condenados ou eram ali, gente, tinha uma senhora que defecou ali no STF, ela também era condenada por inúmeros crimes, até por roubo, ela tinha sido condenada por tráfico de drogas, aí você vê, esses são os cidadãos de bem, esses aí. E aí eles diziam que, ah não, eram infiltrados, a gente jamais faria algo errado. E aí está provado com inúmeros vídeos que foram eles. obviamente, entre a denúncia e o STF torná-lo réu, aí vai demorar um tempinho porque o STF está em recesso. Aí depois, o que acontece é que o Supremo Tribunal Federal começa um processo contra ele, vai ser rápido, vai ser muito rápido, assim como os processos dos executores, vai ser rápido. Em menos de um ano, esse cara já está condenado. Sendo condenado, o Alexandre de Moraes, entra a condenação dos executores e o Alexandre de Moraes mandar que eles fossem presos, porque muitos foram soltos para responder em liberdade, lembra disso. Foi mais ou menos dois a três meses. E aí vem a parte do desespero. O Bolsonaro está em pânico. Por quê? Porque esses financiadores, muitos são ligados diretamente ao Bolsonaro ou a familiares dele. No caso, esse empresário não, mas muitos dos financiadores graúdos eram a gente que queria que o Bolsonaro ganhasse a eleição ou que ele desse golpe de Estado. Enfim, que o Bolsonaro continuasse no poder para continuar ganhando uma mata do governo. A Polícia Federal está mantendo em sigilo absoluto tudo sobre os maiores financiadores, esses empresários milionários. Mas já dá para ver um burburinho, uma correria. O Estadão aí está desesperado falando que as investigações têm que parar imediatamente. Eles falam, por que o veículo de imprensa justo quando chega nos financiadores pede para a investigação parar imediatamente? Calma, gente. Calma. Eles vão saber assim que a Polícia Federal emitir o relatório. Eu torço para que algumas prisões sejam feitas no dia 8. Mas tem que ser dia 8 mesmo. Segunda-feira, 8 de janeiro, pá, Polícia Federal na casa de um monte de bolsominion golpista. Aí vai ser muito bonito. E aí, segunda-feira, 8 de janeiro, no final da manhã e à tarde, comemoração aí de que evitamos o golpe de Estado. Vai ser bonito, né? Ó, eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou! E aí,